E aí 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 Salve salve rapaziada Deixa eu desligar meu alarme São oito e dez, acabamos de acordar Salve salve, eu sou alemão Bem-vindo ao canal quilometrados Rapaziada é o seguinte Acabei de jogar o outro vídeo O que eu fiz de madrugada no ar Porém São oito e dez da manhã E esse aqui é o segundo vídeo do dia Provavelmente será Postado As O dia tá começando Será postado aí na parte da tarde Beleza? Então bora lá né, fazer os trabalhos de fossa Vamos ver aqui ó, o que temos pra fazer Temos duas fossas já aqui no centro Temos duas lá No mecânico E temos mais uma Aqui Ou é aqui Aqui eu acho que é o O cara das madeiras E aqui é uma fossa Então temos cinco fossas pra fazer Bora lá né meu Que o dia é cheio Vou tá mostrando aí o melhor caminho Pra vocês fazerem né Porém Cada um faz o caminho que quer né brother Eu tô aqui pra explicar e demonstrar As melhores formas aí Que eu acho né Na minha concepção Então Vou dar uma ligada aqui Não vamos esquecer nada né Vamos enquanto Enquanto o personagem está O personagem né Enquanto o caminhão está dando aquela Aquecida Na parte dos cabos né mano A gente vem aqui ó Acho que não vai ter muito salve porque eu acabei de jogar outro vídeo né Tive que sair de manhã Então Acabei de jogar outro vídeo no ar Então velhão É aquilo Vamos comer uma batatinha A cega aumentou de novo Eu esqueço né Ao invés de a gente comer primeiro Beleza né meu O estresse Acabamos de acordar A fadiga dele já tá ali no talo né velho Beleza O estresse a gente mata com o cigarrão no caminho E é Daquele jeito A sujeira também vai ficar E vambora né mano Vou parar pra dar uma base desse dia no caminhão né De praxe E aí eu já mando salves marotos pra galera aí Pra rapaziada aqui A guarda ansiosa Pelo salve né mano Vambora né velho Vambora que dia é hoje É dia cheio É dia de trabalhar né mano Então rapaziada Como o caminho vai ficar bem pesado Quando tá cheio O que eu vou fazer Primeira coisa que eu vou fazer É pegar A gente vai A gente vai naquelas fossas que tem Lá do lado do mecânico Aí a gente já volta pela rodovia Faz essas daqui né mano Faz essas daqui Já vai ali E libera elas né mano A gente faz uma graninha aí Porque a gente acabou gastando uma graninha no Teimo ontem Pra tá colocando comida em casa Tudo que tá precisando né Aí a gente já vai E faz o esqueminha né Vamos pôr o abastecer com o diesel Mais barato ó mano Tomara que não pegamos comando né velho Tomara que não pegamos uma blitz né velho Tivemos aí Só deixa eu ver se o Beato tá aqui E aí Teimo Oh você me cobrou ontem velho Olha tá aí Olha tá aí Olha tá aí Olha que é Olha pra quem leu leu Pra quem não leu velho Então tá aí ó Tem, irmão, tá bom com tudo, velho Ó, vamos abastecer o caminho aqui Eu já vou mandar aqueles salves marocos pra todo mundo, velho Ó, salve pro L, né, mano Aqui, ó, vamos começar dos primeiros aqui, ó Acabei de postar o vídeo, velho Mas tem, ó, bastante Gameplay, BR, sabe, mano A Havana tá na velocidade louca, tá mesmo Pro canal de gamers Né, o MySummerKaNultiPlayer Também é legal, vamos trazer sim, brother Pro ArthurSanPC Né, muito legal esse vídeo Ó, legal, Arthur, obrigado Que bom que você gostou, né, mano É, VinnyPlay, top primeiro, né, mano Pro Denilson Souza, três Traz mais, vou trazer sim, mano Pode deixar Eu paguei os jogos, como eu paguei no boleto Ainda não entraram os Denilson Mas Entrando na Steam, eu já vou começar a trazer conteúdo novo ArthurSan, salve, salve Pro Fortex, salve Dolinho, né, nóis, mano Pro Gameplay BR O seu volante é o G25 Não, o meu é o G920, velho É um volante que saiu aí da Logitech Ele é muito bom pro MySummerKaN Eu tinha o G27 Porém, eu não gostava tanto Mesmo ele tendo dois motores de Force Feedback, velho Beleza? Pro ArthurSan, se eu pensei de novo Tá aqui, ó Pro Emerson, quarta Quarta comente Tá legal, Emerson Obrigado, né, mano Pro Edu Gameplay Topzão vídeo Só esqueceu a caixa de ferramenta Esqueci, fui buscar em off, mano Esqueci mesmo Pro Peu Blackwhite, né, velho Aquele salve Pro Samuel Silva, né Nessa nova atualização é a casa do Bebão A gente vai chegar lá, Samuel Relaxa que estamos juntos, né, velho No começo aí da série O Bebão morava até com a gente Mas a gente começou uma série nova, velho Pro RBR, salve Parabéns pela encenação Você já pode trampar na Netflix Eu não sei qual parte da encenação Mas tá bom, RBR Aquele salve pra você, meu brother Mixon Bianca, né Um melhor que o outro Obrigado, Mixon Obrigado pelo carinho, meu Sem palavras, né Valeu mesmo Pra Dri Game, né Você é top Obrigado, Dri E pro Evolution E aí, Alemão, beleza Salve, salve Salve, 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 Evolution Seu louco, né, mano Nossa, a gente abasteceu, abasteceu, abasteceu Não saiu do nada Não saiu da metade, né, velho Mas tá bom O legal é que deu pra mandar os salves aí Pra rapaziada E, mano Eu até comecei o vídeo lá no... Lindo Vou fazer de novo O que ele fala agora É muito bom, né, mano É muito bom, né, mano Nos vemos novamente em breve Vou fechar a porta do cara aqui, né, mano Tá calor, né, mano E o óleo condicionador dele vai acabar saindo todo o vento, né, mano Vambora Como que vamos Então a gente vai fazer o seguinte Vai pegar rodovia Deixa eu ver como é que tá o eixo aqui Tá de pé, beleza Como a gente vai pegar rodovia, né A gente coloca A gente coloca o diferencial blocado aí Pra melhorar, né, mano A estabilidade do caminhão E bora lá, né, mano O caminhão tá bem leve aí, né Então Não teremos problemas aí Em tá andando com ele E, rapaziada Eu comecei a querer gravar com o Shadowplay Porém A câmera fica pequena, mano Se vocês não ligam Se vocês gostam da câmera pequena, né Pode ver que os lags, ó A gente conseguiu fazer eles meio que desaparecerem, velho Tem muito menos lag O jogo tá bem mais liso agora, né Eu também passei a noite aí mexendo, né Nos drivers da NVIDIA E tal Então, mano Deu uma melhorada Muito boa Porém, quando a gente grava com o Shadowplay Os lags, eles zeram, né Eles somem, velho Então, se vocês quiserem Eu posso tá gravando com o Shadowplay Porém, a câmera vai ficar com uma imagem pequena Né Na parte inferior e superior Aí daria pra tá colocando ali do lado da urina Fome, sujeira Por favor, comentem aí Nessa parte, né Vocês que acompanham os vídeos aí Comenta aí Se vocês querem esse formato Aí eu gravo pelo Shadowplay Com a câmera menorzinha, né Com a imagem da câmera menorzinha Em vez de ficar esse trambolho grandão Né, meu Quero pelo menos Pelo menos, velho Três comentários a respeito disso Pra mim saber o que eu faço, né Como eu disse É... Eu quero deixar o formato dos vídeos O melhor possível O mais agradável pra vocês, né, mano Vamos aí tentar dar um top speed no caminhão aqui, né Tiazinha da Vang Do Hot Dog Já tá indo trabalhar, né, velho Então, é, meu Pai Chega de manhã Todo mundo indo trabalhar, velho Eu vou fazer as quatro fossas Né Vou ver se o vídeo fica muito grande Eu dou umas cortadas nele Depois eu dou um jeitinho ali de cortar Vou deixar esse negócio firme no chão, né, mano Porque senão a gente vai fazer a cruz A gente vai parar lá no... Na casa do seu teimão, velho Agora tá fácil de fazer as fossas Porque a gente tá morando no centro Se bem que, né, antes Quando a gente tava na mansão ali Eu... Eu pedi um prazo pra vocês de uma semana aí Pra deixar o... O piso da mansão, né Mais, meu Mais concreto Ali como é o mod, né, velho A parte ali O piso ele fica superior Mas tem... Tem alguns itens que bugam E a gente não quer isso Então... A ideia é fazer alguma coisa ali, né Colocar alguma coisa embaixo Antes do mod Tá vindo... Embaixo do mod Vim alguma... Alguma parte ali Não sei se vocês sabem Mas tem uma forma, né De... De criar um mod Que vai embaixo daquele mod Então... Fica um negócio Sólido, entendeu Ela... Os... O... As coisas não ficam bugando No caso E é isso aí Bora... Bora trabalhar, né, mano Bora... Bora eliminar aqueles... Aquela... A tarjetinha de tarefas Que temos pra vossa Batir o dedo de novo Vai Vamos ligar a nossa luz aqui Porque, né Vamos estar fazendo a coleta Então Temos... Bom, estamos chegando aqui Na primeira foto, né, rapaziada Então... É aquilo, né Bora pro trabalho, né, mano O louco já tá esperando aí, ó Tchau, tchau, tchau 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 E aí, pô, pô, pô! A situação aqui se tá acabando já, né? Cuidado pra não cair no buraco, rapaziada. Porque caiu é roça, né, mano? Dá aquela ajudada na mangueira, ó. Beleza, né? 1 e 200, tá bom. Bora pra segunda. Pegar na pontinha, vem aqui em cima do caminhão. Guardou, né? Vamos fechar a faça do cara, porque o cara não merece, né? Ficar com um monte de... O cheiro de bosta em cima dele. Aqui ele agradece, irmão. Obrigado. Vamos embora, vamos pro próximo, que já é aqui do lado, né? E taca-lhe pau, velho. A gente já veio por trás da casa, ó. É bem na frente do mecânico. A gente já veio por trás da casa e já fica posicionado pra sair ali na pista de novo. Pra tá voltando pra cidade, né? Cuidado com essa árvore aqui, ó. Porque ela pega, né, mano? Ó o doidão passando. Nosso gravador parou, porque, né, mano? Estamos instalando os jogos e não tem espaço em disco. Vou ter que comprar um HD externo aí, rapaziada. Não vai ter jeito, né, mano? Vamos comprar outro HD externo. Já tenho o C, o D, o G. Mano, não adianta, velhão. O mais que precisou, a gente vai lá e adquire. Não tem que pegar nada. O que importa é não parar de gravar, né, mano? Não tem que flertar aqui, ó. Não tem que flertar, né, mano? Olha, até hoje eu não buscou a minha raça aqui, cara. Pode estar em mente. Vai, no? Eleve. Beleza, né, mano? Já estamos aí com mais uma posta concluída. Beleza, né, ó. Ficou bem fechadinha. Bora pegar a rodovia e vamos para as outras forças. Eu recebi, recebi, né? Recebi, tá só olhando. Olha que susto, mano. Trabalhar de graça não, né, rapaziada? Trabalhar de graça ninguém merece, né, velho? Agora o caminhão já tá um pouquinho mais pesado, então... Olha, o câmbio ficou bem em cima do volante aqui. Depois eu vou arrumar ele. É um simulador de vida real, então a gente tenta simular o mais perfeito que dá, né, mano? Colocando luzes e, né, como no vídeo passado aí a gente tem que fazer uma simulação, né, mano? A graça do jogo é essa. Não só concluir as missões, porém... A graça do jogo é... Vou até jogar aqui, ó, uma marcha alta. Vamos deixar descer na banguela, né? E aquilo, apagou a luz ali, ó. Já era, pode dar uma chave que ele vai pegar, né, mano? Então a gente já vai voltar com o Nissan Turbo, com a Vanturbo Diesel, né? Deixa o jogo estabilizar. Enquanto o jogo estabiliza, a gente vai trazendo conteúdos novos, jogos novos. E, né, como aí o... Ixi, uma blitz, rapaziada. O caminhão, né, vamos parar e vamos fazer esse teste do bafômetro aí, né, mano? Aí o caminhão tá escorregando, aqui a gente tem que dar uma voltada. Aí tem jeito, vamos ter que descer do caminhão. Olha o alcance, mas é beleza, né, mano? Os caras são chatos. Tô vendo que eles vão dar uma multa na gente, né, mano? Mas eu não sei. Eu acho que a gente não tava em alta velocidade, tá, mano? Olha, esse aí passou até na contramão e os caras não mutaram, hein, mano? O malauta! O malauta mesmo, velho. 120 conto, velho. Nossa, mano. Não tem dinheiro não, seu guarda. Olha. Desculpa aí, eu vou ficar devendo, né, mano? Ô, que pra você, mano? Ô, atirando. Tá de brincadeira, mano? Isso aí tem 20 mil, velho. Não, na moral, mano. Aí foi tiração, né, mano? Aí... Aí nós vamos simular a vida real. Aqui nós vamos simular e logo, mano, um terrorista, velho. Olha aí, ó. Porra, né, velho? Ah, pastar pra lá, né, mano? Toma uma portada, velho. Vou até tomar uma depois dessa aqui, porque, mano... Olha o estresse onde foi, velho. Isso aí é louco. 120 conto, mano. O estresse foi lá pra cima, brother, ó. 120 mil, mano. A gente tem que fazer muita força pra apagar isso aí, velho. O cara ficou tão estressado, mano. A gente pôs um cigarro inteiro e o estresse não baixou, velho. Agora baixou. É louco. A gente espera as viaturas saírem, né, vai lá e dá logo portada nos polícias, velho. Porra, tá tirando, mano. Tá de brincadeira, viu, velho. Mano, ó, com o dinheiro do caminhão, da Zulina. Um pau e duzentos por fossa. Velho, por causa de um dieselzinho badarasca que a gente colocou um diesel mais barato. Tá vendo? Economia aí, ó. Barato saiu caro, né, rapaziada? Mas como a gente não tá morando na casa tradicional, como a casa tradicional é a nossa oficina, vamos dar uma evitada de ficar indo pra lá, mano. Porque eu não vou ter essa grana pra pagar agora, não, velho. Uma hora a gente vai ser preso, né, mano? E aí, pelo menos, a gente vai conhecer a cadeia, né? Não conhece a cadeia aí, né? Então, não no jogo, né? Tô brincando. É só brincadeira, hein, rapaziada. Não liga, hein. Dá um falo pro nosso amigo aqui, ó. É, mano. Caminhoneiros e motoristas de ônibus se empenham, né, mano? Então, jogamos o mesmo time aí. Então já tem mais uma fossa aqui, ó. E tem uma do lado de casa, dá pra gente fazer as quatro fossas aí no vídeo da tarde. E ir lá, fazer o despejo, né, da merda. No local exato aí, a gente já elimina aí as quatro fossas. E a última eu faço em off. Pra gente eliminar todos os... Todas as tarefas que a gente tem aí, né, do... Oh! Mano. Deve ter algum cachorro passando. Quando eles não obedecem, mano. É cachorrinho passando aí no... O pessoal vai passear com os cachorrinhos no condomínio, velho. A polícia passando aí na nossa busca, né, mano? Ó. Vamos dar uma olhada ali, ver se não pega nada. Mano, quando eu começo a gravar, o jogo fica meio quadrado, ó. Mas jogando, o jogo fica lisinho, velho. Ó a diretora passando lá na avenida, ó. É, daquele jeito, né, meus brothers? A gente comete crime, agora vamos ter que pagar por eles, né, mano? Tinha até tampado a placa do caminhão. Vamos mudar essa placa aí, ó. Fazer igual com a vanzinha. Vamos pôr uma placa preta, porém... Não, placa preta não, né? Vamos mudar a cor do caminhão inteiro. Ó o andar dele lá na frente, lá, ó. Só de rolê na quebrada. Ó. Ó, fumando o cigarrinho dele. O calor deve estar frenético no jogo, porque o personagem está pelo conceito de toda hora, mano. A gente vem aqui, ó. 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 Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Isso é pobre. Tá assustado, não é? Bora, né, rapaziada? Fazer a última focinha aí, ó E a outra focinha já é logo aqui do lado, ó Não tem mistério, né, mano? Eu gosto de tá deixando o jogo no completão aí pra todo mundo ver, né? A gente vai cortando, meu, era uma dúvida que eu tinha no começo, né? Quando a gente começa, velho, é normal a gente ficar perdido no mapa, velho Porém, né? Era uma dúvida que eu tinha, então Quando eu queria meio que caçar os lugares e tal Eu ia no vídeo da galera, né, mano? E a galera dava aquelas cortadas nos vídeos aí Eu ficava meio... Caramba, né, velho? Não é culpa dos caras, né? Porque os vídeos ficam muito grandes Porém, eu como passei por isso Agora eu já vou e não corto o vídeo, né, mano? Se eu... Ou se eu corto, pode ter certeza que eu tô na mesma rua, velho Eu acho que essa fossa aqui vai bugar, ó Bugou Vou tentar dar uma rézinha pra ver se ela desbuga Ele só começa a colher quando o cara começa a reclamar, velho Se o cara não tá reclamando, velho Você vai ficar aí o dia inteiro A fossa não vai continuar do mesmo jeito Bom, eu acho que bugou de vez Vamos ver aqui Se bugou, a gente já vai lá pro aterro Bom, deixa o caminhão descendo A gente vai atrás dele aí na captura, né? Só vou deixar ele lá se a mangueira pelo menos... A mangueira não soltou É, mas tá daquele jeito, né, rapaziada? Aí o caminhão descendo Agora tinha dado certo, vai ver É, buga, velho O jogo é normal, ele é mal otimizado Agora que tinha começado a fazer a coleta, né? Vamos lá de novo Com cuidado que tem bola, né, velho? Pra descer o bola, tem que tomar cuidado, mano Aí, ó Vamos arrastar a mangueira junto Vamos ligar isso aqui Vamos fazer uma... Vamos lá de uma guyver aqui Vamos enfiar a mangueira no buraco Sem descer do caminhão, vai Só se eu for lá na frente e voltar de ré, né, velho? Não dá, né, mano? Aí tá o alemão, aí você tá tirando, né, velho? Ó a minhoca, ó Ó, parece a minhoca mesmo E a polícia tá rodando, velho Pode ver, ó Os caras tão que tão na caça aí, ó Na caça do alemão, velho Você é louco Aí também deu um portado Meu, você é louco, né, velho? Pau, na hora da emoção, brother 120 de pau de multa Depois entra num acordo Vai na justiça, né, meu irmão? Mas, pô Agora deu certo, tá aí, ó Obrigado, meu irmão Mais um serviço aí bem sucedido Bom, tamo com 10 contas, né, mano? Não paga nem um décimo da multa, né, velho? Pô, vamos de ir pela rodovia e sair, rapaziada Mas, né, mano? A gente vai se... Como na vida real A gente vai dando jeitinho, né, mano? Vai lá, mano? Recorre a multa Vamos ver o que a gente faz aí No caso do jogo Não tem como recorrer Então a gente vai lá E fica morando aí Não paga nem uma coisa Se der cadeia A gente pega os dias aí Não pega nada, né, mano? Vamos puxar os dias de cana aí Mas estamos trabalhando E os policiais têm que entender Que, mano A gente só tá usando aquele diesel Porque é mais barato Por economia Mas é proibido Proibido É proibido, né? Bora lá Deixar nossa Nossa coleta de bosta E concluir Nosso videozão do dia, né, mano? Do dia não, né? Da tarde, né? Tá bom A gente dá uma cortada de caminho Aqui, ó Já era Por bem Pô, a 120 pau, mano Vai ser embaçado, hein, velho O volante tá soltão, mano O que é aquilo ali? É mato, ó Como a gente tava jogando sempre no modo desmatamento total, né, mano? Vamos passar aqui por trás, ó Beirando Que a gente já deixou o caminhão coladinho, né, velho? Você chegou aqui 1374 conto, velho Porra, velho Mano, na moral, mano Você é troll também, viu, Bruno? Vamos esperar liberar aqui pra pagar Olha O cara é trollzão, velho Bom, aqui já As portas já se abrem, né, vendo? Então a gente só encosta o caminhão lá dentro E enche de merda nessa... Não vou nem falar o português, claro, mano Não, revoltante 1300 conto Então a gente trabalha Paga gasolina, velho Vamos pôr um pouquinho pra frente aqui Não, vamos entrar em ar, né, velho Já deixei do jeito certinho Você paga gasolina, né, mano? Você paga... Já tem gasolina Já tem o... Né, mano? O desgaste do personagem aí Porque é um trabalho, né, mano? Só por causa disso Eu vou encher de merda aqui Nas paredes dele, ó Depois ele vem e brilha Eu tô pagando 1300 conto Pra jogar merda aqui Depois ele limpa o chão, né, mano? Olha, se você passa na merda aqui A sujeira aumenta pra caramba, ó Se você não aumentou, tá? Aumentou só um pouquinho, velho Passou na merda, velho Bom, aqui é o seguinte Chegou, fechou, já era Beleza Vai pro caminhão A polícia tá aí, ó Na nossa caça, então, né, velho Hoje não é dia mais de sair com o caminhão Ah, é? Engatou a primeirona aqui, ó E esse aí é o trabalho das fossas Tem mais uma fossinha pra fazer Porém, né? Como eu disse O vídeo vai ficar muito longo A gente acaba meio que Dando uma segurada aí Eu faço ela em óbvio Ou eu mostro, né? A parte do... Da última fossa Mas, mano, é do lado ali Do cara do trator Passou o cara do trator Já é a casa da fossa Vamos ficar em casa aqui Vamos tomar aquele banho maroto, né, velho E dar aquela descansada Porque, velho O personagem tá quebrado Ó, foi de propósito Que o caminhão morreu Viu, rapaziada? Não foi sem querer, não E, ó O despertador já tá... O despertador ficou ligado, mano O despertador é o alarme de incêndio, né? A casa ficou aberta, mano Olha Os vizinhos devem estar doidos, velho Vou estar três horas da tarde Esse negócio tocando, velho Os vizinhos devem estar doidos Mas é isso aí, rapaziada Estamos aí com nove mil e oitenta e cinco Fizemos o trabalho de fossa Eu vou colocar o personagem aqui pra dormir E agora só ficou nos faltando A madeira e a outra fossa aqui, ó Pra gente dar continuação Me fala o que vocês querem Se vocês querem o volante do motor Ou se a gente elimina aí Os... As últimas focinhas Que tá faltando terminar Beleza, beleza? Obrigado, obrigado Mais uma vez Eu fui